Quando você precisa chamar, quando você precisa chamar, quando você precisa chamar, quando você precisa chamar, quando você precisa chamar. Quis-se falar agradecendo pelas dívidas e minhas ofertas. Senhor, muito obrigado, não vale por poder participar no Parque Oculto, não vale por estar também participando com nossos dívidas e ofertas, meu Pai. Nos abençoa, meu Pai, esteja dando emprego, meu Pai, aos irmãos que estão desempregados, meu Pai, esteja abrindo portas, meu Pai, também, meu Pai, esteja tocando o coração de todos os irmãos, meu Pai, para que possamos colaborar com a tua obra, meu Pai. Essa é a nossa oração, nós pedimos em nome de Jesus. Boa noite, irmãs. Hoje eu vou me ver com o missionário sobre a responsabilidade dos jovens. Então eu vou falar um texto aqui da revista de lições sobre o Ministério dos Presídios. São Paulo abriga a maior população carcelária do Brasil. São cerca de 230 mil presos nas 168 unidades do Estado, segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. A Convenção, através de suas igrejas, decidiu há muito tempo levar a palavra de libertação a estes homens e mulheres que sobrevivem à precariedade e solidão dos sistemas carcerados, seja na capital ou interior. As missionárias lá e de mídia, com o apoio de diversos irmãos, atendem em alguns presídios e realizam estudos da palavra, doação de vidas, livros, papéis e envelopos de carro. Por uma questão de segurança pública, apenas pessoas autorizadas têm acesso às unidades que não construem lugares adequados para as celebrações, que são realizadas nos pátios destinados ao banho de sol. Mesmo diante dos desafios, o trabalho tem obtido êxito e cento de cenários de testemunhos, como a história do Hermos da Lota, alcançada no Centro de Detenção Profesória de Pinheiros e, posteriormente, discipulada pelo pastor Pacheiros e sua esposa Valdeita. Hoje, irmão Carla, boa chamada, soma-se à equipe de missionários e realiza estudos bíblicos para mulheres detentas, como ela um dia também foi. O sonho de Laride e Lídia e suas equipes é ter um pequeno uso multiplicador em cada unidade prisional do Estado. O desafio agora é treinar e capacitar novos e voluntários que queiram servir onde o Senhor enviar. Olhem pela equipe do Ministério e também pelos encarcerados para que conheçam o Senhor e venham a orar modificá-lo. Então, vamos orar por esse projeto que está sendo feito dentro das despidenciadas. Eu vou estar fazendo momentos de intercessão neste momento a respeito das cidades que ainda não têm o trabalho batista. Como foi feito, falado na Bermuda de Ministérios Estaduais, São Paulo abriga 44 milhões de habitantes, sendo deles 12 milhões na capital e são 645 municípios que tem em São Paulo. E desses 645 municípios, 172 ainda estão sem o trabalho batista. Então, o foco também de Missões Estaduais deste ano é que nós oremos por estes municípios que ainda estão sem trabalho batista. E um desses municípios que estão sem esse trabalho batista, eu peguei a cidade de Rincão. A cidade de Rincão, no site de Missões Estaduais, diz que tem cerca de 10.329 habitantes. Mas eu tive lendo outros dados e o ano passado, pelo IBGE, em 2016, diz que tem 10.809. Então, já muda passou esse dado que tem no site de Missões Estaduais. Então, são cerca mais ou menos de 10.809 habitantes. A cidade, ela foi fundada, teve a sua fundação no dia 24 de 12 de 1948. Só que eles comemoram o aniversário da cidade no dia 20 de agosto. Então, a cidade hoje tem 68 anos. E quem nasce em Rincão tem a... é chamada de Rincunense. E essa cidade, que fica no interior de São Paulo, ela é um distrito de Araraquara. E ela fica a cerca de 270 quilômetros da capital paulista. Então, intercedemos por essas cidades que ainda estão sem trabalho. Tem outras cidades. No site de Missões Estaduais, tem as cidades que estão sem trabalho batista. Eu, particularmente, não conhecia as cidades de Rincão. E muitas outras cidades do interior de São Paulo também, são anos bem diferentes, são anos bem curiosos. E também, ainda assim, foi nesses 162,5,7, o trabalho batista. Vamos estar olhando neste momento. Então, até que Deus possa se mover em nossos corações. E que, em breve, possa também ter um trabalho batista nesse lugar. Porém, sim. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, que nós estamos aqui em seu nome. Te intercedemos pelos municípios que ainda não têm um trabalho batista, Deus. Eu só posso estar perguntando pessoas para trabalhar neste lugar. Em especial, neste momento, te colocamos o distrito de Rincão nas tuas mãos. Que as pessoas que ali moram, Deus, possam conhecer a tua palavra, que possa ter alguém, o Pai, o Pai, o Pai, para que possam transmitir as pessoas que moram nesta cidade a tua palavra, o teu poder, da salvação, o Senhor nos dá, da tua graça e da tua misericórdia. E pelos demais municípios que a gente não tem um trabalho batista. Só posso estar levantando pessoas a Deus, para que possam estar levantando até esses municípios a Deus. Também muito íntimo de estar pegando o poder mundial. Pelos presídios a Deus, nós também te intercedemos. Nós te pedimos por essas irmãs que estão trabalhando os presídios. Só posso estar capacitando, tendo misericórdia da vida delas, guardando, protegendo e também os teus mundos que estão presos. Só posso ter misericórdia, que possam estar tentando seus corações e possam estar se tratando, sendo que a palavra é de sozinha, meu Deus. Muito obrigada por tudo e realmente a nossa história, que agradeço. Boa noite, irmãos. O fim de que os irmãos se colocam aqui de pé, vamos estar falando o tema das nossas interações. Vai ser projetado ali. Todos juntos vamos falar o tema. Percorremos São Paulo por agora aos perdidos. Nossa divisa. E recorri a Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagoras, pegando o evangelho do reino, recorrando toda sorte de doenças e infernidades. Mateus 9, 35. Então agora vamos cantar o alto, o alto, o alto ali, o objetivo é alcançar dia 500, né? Os próximos momentos missionários que serão feitos aqui em cima, né? Dia 2 e dia 9, crianças e adolescência. Então agora vamos cantar a música tema, né? Trabalhadores. Tchau. 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 A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. A cidade é grande demais, todas as cidades, o arco e a areia, o redor é eterno. E o redor é eterno. Em graças ao Senhor, que Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no versículo 8, ele fala assim, Menor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar em nós. Então, como aqueles irmãos que têm um pedido de agradecimento, podem estar levantando suas mãos? Aqueles irmãos que têm um pedido para fazer, tem algum irmão que quer se estrenar? Vou pedir para o Irmão Wilia estar orando para nós e a Irmã Dalva estar agradecendo pelos agradecimentos e o Irmão Wilia pelos pedidos. 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 O Irmão Wilia por pedidos. O Irmão Wilia pelos pedidos. Tudo bem? Vamos falar com o Pai do Céu? Vamos fechar os olhos. Deus querido, Deus amado, nós pedimos ao Pai pela vida de cada criança. Que o Senhor, Pai, abençoe o estudo, a Samanta e outras professoras também que vão estar me auxiliando e vão passar para essas crianças. Que elas entendam, Pai, a Tua Palavra, saiam dali, Pai, desafiadas a seguir Jesus. Abençoe cada família, Pai, Mãe dessas crianças, para que através delas, eles se cheguem a Ti também. Em Teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém. É mais. Boa aula, Deus. Ajuda o pastor levantar aqui, agora um minutinho. Vamos lá. Obrigado, obrigado. Ajuda o pastor. Ajuda o pastor. Ajuda o pastor. Ajuda o pastor.